Música Fala ai galera, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Olha só, hoje estou aqui com o Boberman O Boberman fez um convite para vir aqui no Nova Vitória Conhecer a quebrada aqui e o projeto onde ele está fazendo parte Está dando início aqui junto com o professor Aqui no qual vocês vão conhecer Então acompanhe o vídeo aí Que eu vou gravar para vocês aqui E também se você não me segue no Instagram, me segue lá Porque olha só aqui do lado Eu sempre deixo um breve spoiler do que eu vou gravar aqui para o Youtube lá Então se você não me segue lá Já me segue para você acompanhar também por lá Fechou? Então é isso aí Fico com a vinheta e depois eu volto com vocês Música 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 É nóis aí Nova Vitória Projeto novo aí Na comunidade com a rapaziada aí Qual é o nome do projeto? Projeto Rescalando Vida Isso, muito da hora Tipo, estamos aí com o apoio do professor Paulo também Na comunidade, né? Que é bem carente aqui, a comunidade E o novo grupo está aí para apoiar Se alguém quiser ajudar, nós estamos aí também E mesmo, vamos lá para te apresentar para o pessoal lá o projeto Aí rapaziada, aqui é um dos lugares Do projeto, aqui é na frente Se liga lá na O morrozinho na quebrada E aqui dentro é o local onde funciona o projeto Vou mostrar para vocês lá dentro Aí professor, chega aí E aí, fala um pouquinho sobre o projeto aí Bem, o projeto, eu tomaria uma responsabilidade de dizer assim Companhia de Dança, PT Next Style É uma companhia que está fazendo residência dentro de um bairro de ocupação Onde todos os fatores de necessidade básica dos moradores são existentes E eles estão com esse desafio, junto comigo, como educador Com uma pessoa voluntária Que hoje, representando o Ministério, o Templo do Espírito Santo E também um grupo chamado ICAS A gente faz essas ações em prol da melhoria do bem-estar social E os garotos da dança Ageu, Milena, Mateus, Igor, Isaac Conhecido como B-Boy e Bomberman Estão aqui desafiando as necessidades Os limites da extrema pobreza Para fazer valer aquilo que a gente chama cultura Que a gente diz a arte E que através da experiência de vida de todos eles É mostrar que a dança, a arte faz a diferença na vida das pessoas E principalmente quando se fala da juventude Então, eles estão aqui localizados na Rua Deusa Maior O número 57, bairro Distrito Industrial do Rio E assim, aberto para todas as comunidades Para todas as pessoas que queiram apoiar Como você que está fazendo esse vídeo E eu espero que todas as pessoas de bom coração Que tenham pouco para cooperar com essa companhia Possam buscar o contato Tem o meu que é 96241673 Tem do Ageu que é 93152337 E outros contatos também que eu não lembro aqui Mas que toda colaboração, todo apoio a esse grupo É bem-vindo Hoje nós estamos com uma ação Que essa ação é coordenada por minha igreja Assistente social Graça Pequeno E estamos aí com cor de cabelo Com a manhã de louvores, de oração E agora nós vamos ter a apresentação Da companhia de Darcy Lake Style Com a visita do vereador Coronel Gilbandro E após essa visita Nós também temos o grande almoço E depois de tudo isso Ainda temos sorteio para fazer para os moradores Que aqui se fizeram presente Então é isso, gratidão, muito obrigado Tchau 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 É rapaziada, como vocês viram aí Deu um corte no cabelo Agora ficou nice Mas é isso, gente O menino está se preparando para dançar lá dentro Para uma presença ilustre que chegou aqui Na comunidade Puderam ver ali atrás, muita gente lá Mas é isso A presença vai ser aqui dentro E acompanha aí para vocês Verem o que vai rolar aqui E aí 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.